E aí, Ucateia, beleza? Aqui, falou fera. Estamos aqui com mais um vídeo no canal. Dessa vez aqui é o Ucateia. Estou em vida de galinha. No Roblox. Pra jogar um pouco com vocês, ok? Vamos jogar um pouco. Se divertir. Ucateia, na verdade o nome desse jogo aqui é Farm World. E sim, mano, a gente vai fazer uma vida de galinha aqui. E conforme a gente for jogando esse joguinho, a gente vai trocando os outros animais. E vai fazendo a vida de cavalo, vida de tantas outras coisas. Não é, Ipera? Aham. E eu convidei o Ipera pra jogar aqui comigo. Tá bom, por que que acontece esse negócio ficar por causa de você? Não, mano, eu sou seu escravo, mano. Solta aí, mano. Eu soltei. Aí, ó. Eu sou seu escravo. Alcateia, vamos jogar, vamos se divertir. E se você gosta de vidas de animais aqui, simuladores aqui no Roblox, por favor, deixe o seu gostei aí embaixo e compartilhe o vídeo com seus amigos. E caso você não seja inscrito, inscreva-se no canal. Bora se aventurar, Ipera. Bora, bora. Ipera, qual o primeiro lugar que você quer explorar aqui? Eu exploro a galinheiro, né? A gente começa lá. É verdade. Então vamos até o galinheiro. Ó, é bem bonitinha a galinha. Peraí, peraí. Fica parado aí, peraí. Deixa eu mostrar a galinha. Para aqui, ó. Pô. É bem bonitinha a galinha, Alcateia. É bonitinha. Faz o gestinho de comer no mil. Faz o negocinho tudo bonitinho, mano. Eu vou até aumentar um pouquinho o volume do jogo. Nossa, vem cá, vem cá. Olha aqui, olha aqui. Olha a galinha nega. Ó o filhinho, filhinho. Filhinho, mano. Que bonitinho. Dá para gravar. Graba o filhinho. Graba o filhinho. Graba o filhinho. Não, não dá para gravar. Vem, vem, pera. Vamos ver o galinheiro. Eita. Tem uns negócios. Eita, tá ouvindo? Tô. É um lobo, é um lobo. É um lobo aqui no galinheiro? Não, vamos lá. Tá lá fora. Eita. Tá, não. Tá de boa aqui. Tá de boa. Vamos proteger o galinheiro. Vamos proteger o galinheiro. Bora, bora. De boa aqui, beleza. Tá tranquilo. O negócio é esse? Tá acontecendo? Tem quem tá comendo macarrão? Tem um negócio do seu bico. Grudeu na boca, pô. É só clicar ali do lado. Tem um negocinho para você tirar. Cadê? Olha, tá com filhinho. Tá com filhinho. Eu grudei ele? Grudei ele. Grudei ele. Grudei ele. Sabe o que também dá para fazer aqui, Perno, que eu vi? Ok. Dá para botar ovo. Dá para botar ovo, mano. Dá para correr, ó. Dá para você mudar. Tipo, de corrida, para andar. Dá para você sentar. Dá para botar ovo, né? Cadê? Eu botei um ovo, Perno. Você bota um ovo? Eu botei um ovo. Meu Deus, Perno, deixa eu ver. Meu Deus. Eu tô com ovo na boca e... Eu não paro de fazer muito bagulho. Isso. Minha cara é um ovo, mano. Tira isso do ovo. Tira o ovo da cara. Não consigo, não consigo. Meu Deus, se livra do... Ele comiu o ovo na boca. Se livra do pinto, Perno. Se livra do pinto. Meu Deus, mano. Dá para tomar água. Dá para tomar água também. Pô, ele tomou água. Toma água para ver se solta. Ele está muito quebrado o ovo na boca. Tadinho. Pô, mulher, vamos fazer um fio. Ah, mulher o quê, pô? Na verdade, é todo mundo que a linha, né? Mas sabe o que a gente dá para fazer, Vucateia? Dá para a gente ter os nossos próprios filhinhos, mano. Você clica aqui em Emote e clica em Lay Egg. Só que não dá para ir para o outro ovo agora, porque o meu está em Wait. Dá para você colocar? Pera. Aqui, ó, no filhinho. Eita, é o nosso fio. Qual que não vai ser o nome dele, velho? Ah, não sei não. O nome dele pode ser... Roubou o ovo, roubou. Cata, cata, desce a monela. Mano, pega, pega. Sai fora, sai fora. Briga, 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 briga de galinha. Mano, calma. Como é que pegamos o ovo? Impero. Ah, eu sentei no bagulho dela aqui. Meu Deus do céu. Calma, Impero, calma. Fica bravo, não. Ah, mano. Pega, pega o o ovo. Pega o ovo. Ela está em cima do ovo, Impero. Não dá pra pegar o ovo. Ah, não dá. Nossa, ela roubou muito o ovo. Roubou o nosso ovo, velho. Roubou o nosso ovo. Só porque a gente ia dar um nome pra ele. Pera aí, eu vou colocar outro ovo, cara. Vou colocar. Bota aí, bota aí, bota aí. Sabe qual que vai ser o nome que eu vou dar pra ele? Qual, qual? Joaquim Explosão, mano. Ah, meu Deus. Joaquim Explosão. Não, ela rouba. Meu Deus do céu. Senta, senta em cima do ovo. Senta, senta, senta. Nossa, mano, é muito esperta. Eu vou também. Fica aí, fica aí, fica aí. Eu vou sentar aqui também, calma, 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 eu consegui. Aí, sente aí. Aí, pronto, pronto. Você não vai roubar meu ovo, só. Sai daqui, sua galinha. Sai, mano. Pilão. Sai daqui, show, show. Já tem seus filhos ali, pô. Botei mais um. Vai em Avatar Luke. Cadê? Avatar Luke. Cadê, cadê, pô? Ali do lado, ali no menuzinho. Tô vendo, tô vendo. Peraí, tchau. Agora sim, tamo no personagem, Alcateia. Galinha full preta, mano. O negócio é maco. É muita, muita loucura, Alcateia. Muita loucura, meu. E, pera, o que você tá achando? Se é a galinha preta. Ah, aqui é bravo, mano. Olha, olha. Ninguém pega nosso ovo, não. Olha, olha a cara do Imperium com a galinha, mano. A galinha preta é full pistola, velho. A galinha preta, você sabe o que é? O negócio é louco, velho. É muito bravo. O negócio é bravo demais. Olha, 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 olha. E sabia, Alcateia, que tem mesmo essa galinha preta? É muito da hora, velho. O Imperium, vocês roubaram nossos ovos. Vamos catar tudo de volta? Bora, bora, bora. Pega, 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 joga lá no cima. Pega, 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 joga, 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 joga lá, pega lá, clica, clica em cima. Não vai? Não vai. Como que ele pegou o nosso ovo, então? Ah, sei lá. Não vai, não vai. Eita, você colocou mais um ovo. Calma, Imperium. Você tá nervoso, né? Eu te impressionei demais. Calma aí, deixa eu fazer um ninho aqui. Foi, foi. Foi, não foi, não foi. Meu Deus, Imperium, calma, não come ovo, não. Calma, desculpa, desculpa, desculpa. Você é galinha, cara, não pode comer ovo. É, eu tava pastando aqui. Meu Deus do céu, Imperium, calma, não pastando não, velho. Não dá pra comer pegar ovo, então vamos pegar os nossos ovos. Dá pra pegar o nosso? Dá pra pegar o nosso? Vamos, vamos pegar, pega o quanto que der aí. Ah, pega, pega, pega. Vamos dar uma volta, vamos dar uma volta. A galinha é cabeça de ovo, bora dar uma volta. Então, filho, esse daqui é o mundo de fora. Sabe como que é? Você tá cuidando bem do seu ovo aí, Imperium? Ah, eu tô, pô. Esse daqui é o mundo exterior, filho. É, a gente, galinha preta, a gente... É que você não é preto, né? Mas um dia você vai ser. Não vai ter a honra de ser preto. Mas esse é o mundo exterior, sabe? E geralmente os humanos ficam por ali. E os Imperium ficam por aqui, sabe? Sabe, cuidando do seu ovo, né, Imperium? Ah, tô, tô. Não, calma, calma, Imperium, calma, calma. É criança, não pode correr. Calma aí, eu tô aventurando com ela, pô. Aventurando não, Imperium. Ela vai virar ovo mexida. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá tranquilo, desculpa. Vamos lá. Então, vocês têm que... Você prosseguindo aqui, filho, você vai poder ver os humanos aqui, ó. Tem uma casinha. Também tem comida, a nossa comida, que fica um pouco mais pra cá. Nossa, comida? Cadê, cadê, cadê? Calma, calma, Imperium, calma. Não se estressa não, calma. Comida, comida, comida. Tá com o ovo na cabeça aí, Imperium. Não come o ovo não, pelo amor de Deus, Imperium. Vou não, vou não, vou não. Calma, fica de boa. Isso, beleza. Eu vou pôr o coleiro em você. Vou pôr o coleiro em você, não tá aí, Imperium. Não tá dando, Imperium. Não tá dando, Imperium. Não tá dando, vamos, vamos. Vamos passear aí. Ó, ali, ó. Tem um negocinho ali, Imperium, pra gente brincar, tá? Vamos pôr o nosso filho ali? Que daí a gente pode ficar de boa, sabe? Ah, essa linha lá. Ou vou pôr aqui, ó. Pôr o nosso filho aqui, ó. Cadê, cadê? Fucete, cadê o filho? Filho, é... É... Calma, vou soltar você aí, Imperium. Pronto. Eita, o... Caiu, Imperium, caiu aqui. Calma que eu solto. Calma, calma, calma. É, tem que ir ali do lado e dropar, pode dropar. Aonde? Cuidado pra não comer, Imperium. Cuidado pra não comer. Calma. Meu Deus! Imperium, meu ovo! Que? Ele voou. Calma, filho. Calma, Joaquim Explosão. Mano, tá saindo alguma coisa, mano. Eita, saiu mais um. Não, caramba. Calma, Imperium. Você tá muito estressado. Olha, eu coloquei ele no banquinho aqui, ó. Deixa ele aqui no banquinho, deixa ele aqui no banquinho. Calma, calma, não. Deixa ele no escuro aí, pô. Calma, deixa eu fazer um ninho aqui. E aí? Essa casa nem é nossa, Imperium. Não pode fazer isso, mano. Claro que pode, pô. Eu tô dominando aqui, Imperium. Ah, é Preta. É Preta dominou, né? Pode falar. Deixa eu ver, é a nossa casa. É, boa, boa. Bom, agora que a gente deixou nossos filhos ali. Quem que fala o nome do seu filho mesmo? Caramba, é assim que você faz isso? É assim? Não, não. Mano, você não viu nada. Você não viu nada. Mano, é porque o nome dele é Explosão, né? Por isso que você fez isso. É, mano. Mano. Vai nascer. Caramba, ele vai nascer tijolinho, cara. Desse jeito. Vamos prosseguir aqui. Vem, vem. Vamos ver. Vamos explorar um pouquinho aqui. Tem uns cavalos aqui, eu acho, hein? Pelo menos eu vi um saindo aqui, hein? Não tenho certeza. Você sabe que cavalo come galinha, né? Come? Não, não come não. Tô brincando. Mas podia comer. O que que eu ia apanhar aqui? Vamos bater nele, pô. Vamos bater nele. Pegou o galho. Cadê? Tem galho aqui. Vamos pegar o galho na mão. Pegar o galho. O cavalo vai vir assim para a nossa perigência sem tacar o galho na cabeça dele, fi. Chegar assim, toma, toma. Eita, sumiu. Bota ele para dormir. Bota ele para dormir, vem. Vamos, Ipera. Vamos pegar o... Vamos matar o cavalo. Vamos matar o cavalo, Ipera. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma. Peguei o galho. Peguei o galho. Vem, 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 vem. Vem, jazelinda. Vem, 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 vem. Olha o tanto. Pera aí, tem um negócio aqui também. Tem um negócio aqui, ó. Eita, que isso? É ratoeira, ratoeira. Será que eu morro? Ratoeira? Não, tá de boa, tá de boa. É ratoeira, Ipera. Não mete a boca aí, não. Calma, calma. Tô com o galho na boca, pô. Vem, vem. Taca o galho na cabeça dele. Bota para dormir, bota para dormir. Só os cavalos aqui. Eita, pô. É o cavalo negão. É negão, Ipera. Não pode bater ninho, Ipera. É o cavalo branquelo que eu falei, mano. Você bateu no negão, velho. Negão é irmão. Aí. Satisuação. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Peguei o de guarda de novo. Vambora, vambora. Tá com a área, tá com a área. Beleza. Aqui, ó. Esse aqui é branco. Ah, não. Esse aqui não é coisa... Esse aqui é... Não, não, não. É raposinho. É cubi, é cubi, véi. É fofinho, é fofinho. Calma, calma. É tudo preto, os cavalos, irmão. Não dá para bater nenhum, pô. Não, tem que bater no mais branco. Esse aqui é o mais branco. Cadê? Ali, ó. Tem um marronzinho ali. É o mais clarinho. É o mais clarinho. Ih, Ipera. Ele mais é dos parkour, Ipera. Mano, que isso? Ele é muito rápido. Eita, 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 eita. Eita, eita, eita. Eu tô dominando ele, dominando ele, pô. Toma aí, eu dominei ele já, pô. Ele é meu, galera. Aqui, aqui, ó. Facileirar quando eu quiser, ó. Você acha que as galinhas é pouca coisa, mano? Mano, o cara aqui... Eu não acredito. É totalmente meu escravo, mano. Dominou ele, véi. Dominou o pistolo. Olha, olha, olha. Olha, olha que eu faço a movimentação. Nossa, Ipera, eu fumo pistola, véi. Fica até feliz, ó. Mas vem, vem pra cá, Ipera. Deixa ele aí, deixa ele aí. Vai, deixa ele descansar. Soltou até um ovo. Calma, vem, vem. Calma, calma. Calma, 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 seu filho aí. Vamo lá, vamo lá. Calma, calma, Ipera, calma. Costa nele, não. Costa nesses cabichos, não, que eles são meio doidos. Sai, 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 pô. É, beleza. O maluco quer me pegar aqui, mano. O maluco quer me pôr na corrente aqui, mano. Ah, saiu fora, saiu fora. Fudizem, fudizem, mano. Eu ia chamar meu cavalinho ali, pô. Oxe, não. Ia se ver com ele. Calma, calma. Vamo subir lá em cima, Ipera. Vamo subir lá em cima, que o negócio tá... Bora, bora, bora. Tá bravo aqui embaixo. Esse mundo interior tá pistola aí, Ipera. Subi lá em cima. Olha, tem ratoeira aqui, cuidado pra não pisar, mano. Quase que eu dei uma... Deixa eu dar uma molhadinha aqui, ó. Quase que eu dei uma catumbada ali na coisa. Eita, pô. Cai, cai aqui, Ipera. Me derrubaram aqui, ó. Você também tá com queda de pressão, né? É. Eu sei como é que é, eu sei como é que é. É, escorregou, pô. Escorregou. Tá todo mundo lá pra trás, ó. Esse mundo interior é nosso, Ipera. Eu quero saber a gente escolheu isso aqui. A gente dominou, então vambora. Acabou, né? Vambora, vambora. Dominamos, dominamos esse mundo aqui. Será que essa galinha aqui nada, Ipera? Ah, não sei. Vamos testar, pô. Quer testar? Calma, calma, Ipera. Calma, calma. Não, 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 não. Eita, pô. Nossa, tô empatando. Meu Deus do céu, Ipera virou aquelas pedrinhas, aquelas, 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 Bora, 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 bora. Vai, bora, 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 aquelas pedrinhas quicando. Tum, 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 tum. Vambora, vambora, vambora. Quando eu falooou, forte abraço. Quem não acreditou em nós, forte abraço. Nossa. Calma, calma, Ipera. Ai, tem uma fogueira ali, vamo lá. Cala, nada. Uia. Caramba, é a galinha Veloso e Furioso. Meu Deus, o que você tá fazendo, Ipera? Pô, lá, aqui a gente faz o ninho aonde dá. Sim, então o vídeo foi esse, Alcateia. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, mano, e quer mais galinhas em chamas, cavalos ao vento e coisas malucas aqui no canal, por favor, deixe seu gostei aí embaixo e compartilhe o vídeo com seus amigos, tá bom? E esse foi o vídeo Vida de Galinha. Se você quiser outros vídeos como Vida de Cavalo, por favor, comenta aí o que quer nos comentários. Deixa bastante gostei, que daí eu trago outros vídeos assim como esse. Não é, Ipera? É isso aí, Alcateia. Beijo no coração de todos e falou! Aloha galera! Comentei eIES. Se inscreve no canal two. Transcrição e Legendas por Quintal